Republicanos diz que esgotou o crédito do governo do Molusco, que não vão mais quebrar o galho do cara. É só dinheirinho na mão, calcinha no chão. Dinheirinho na mão, calcinha no chão, essa é a conversa no Congresso agora. Se não tiver emendinha, dinheirinho de emenda, não tem mais nada. Eles querem cargos, eles estão famintos e sedentos por poder. E eles querem o sangue da república a qualquer custo, né, Iria Silva? Teu, você paga um café pra nós depois, o Globo. Acordo com Lira para aprovar MP dos Ministérios inaugura nova fase do governo. Dois gestos exibidos ontem na Câmara dos Deputados ajudam a entender o significado da tumultuada negociação que acabou com a aprovação da MP dos Ministérios, por ampla maioria, no final da noite de quarta-feira. O primeiro foi o silêncio que imperou após a vitória folgada. Não houve comemoração nem na base do governo mais fiel, o que seria natural após um dia inteiro de sufoco. Obrigado, Jandoca. O que seria natural, porém, não houve. Não houve por quê? Porque não foi o governo que venceu, foi o Lira que cedeu. Ok? Foi o Lira que cedeu. O Guilherme Amado, do jornal Metrópole, traz aqui uma crítica que eu acho que é bem legal. Vamos ouvir. O pior cego é o que não quer ver. O governo foi, na prática, derrotado nessa MP dos Ministérios. Com a desconfiguração de diversas áreas e a aprovação aos 45 do segundo tempo na Câmara. E hoje estão chamando o Lula de craque do jogo, como se tivesse sido uma vitória. Eles estão dizendo que o governo teve uma grande derrota e que se o Lira não tivesse retrocedido em função da repercussão que haveria. E você viu aí quando ele retrocedeu, a Polícia Federal retrocedeu, ele tem um julgamento na terça-feira, no Superior Tribunal Federal. Ele tem um julgamento na terça-feira. Parece que venceu o prazo, que o Toffoli não podia mais manter isso na gaveta, depois de três anos, que essa conversa também não cola. Três anos. E ele, então, trouxe para que venha a ser julgada a ação do Lira. E, creio que, em função desse julgamento, na próxima terça-feira, o Ekei La Ruda dos Santos, querida, nós veremos, então, como deverão se manifestar. Entendeu? É. E eu acho. Agora, está tudo muito claro os olhos de todo mundo, né? Está tudo muito claro os olhos de todo mundo. E quem é otário está todo mundo prestando atenção e vendo o jogo político. E o valor do churrasco que o governo fez, né? O governo fez o churrasco, sexta-feira, você já sabe. E ali foram combinadas várias coisas, né? É o que aparenta, pelo menos, com muitas pessoas. E o jogo está sendo jogado. Você já foi avisado antecipadamente, né? Que sem base política precisava você ter base em outro lugar, né? E ele tem. É um esculacho isso. Mas, é o momento em que nós estamos vivendo. Não é assim? O deputado Marcos Pereira é o vice da Câmara de Deputados. Se o Lira Caim, ele assume o Marcos Pereira, ele está sendo chamado de o pastor da igreja do governo. Quem é esse Marcos Pereira? Eu não sei quem é esse cara aí. Ele é do Rio de Janeiro. É aquele pastor do Rio de Janeiro, esse cara aí? Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara. Será que é ele? Você acha uma foto dele aí, Tinha? Para colocar para nós. O deputado federal Marcos Pereira. Quem é esse cara aí? É esse aí? Titular em exercício republicano, São Paulo. Não é quem eu pensava, é outra pessoa. Ele é um jovem aí, né? Dizem que ele é pastor, né? Não sei se é verdade, se é ou não. Se é ou se não é, vocês poderiam dizer aí. Não sei se é que conhece. É de São Paulo, né? Obrigado, Angela Maria Furtado. Deus abençoe você. Ele mesmo, Edilson. Deixa eu ver aqui. Marcos Pereira Linhares, 4 de abril, 72, advogado, bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Puta merda. É um mentirzão, meu irmão? Meu, agora o troço virou no malho. O cara é do pedir mais cedo, irmão? Ai, 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 agora tá tudo dominado, né, irmão? Tudo dominado, né? Agora lascou, hein, Janaína, Milene? O cara é deputado do pedir mais cedo? Meu Deus do céu, agora o troço... A Dora Kramer, que é jornalista da Globo, disse o seguinte. Tá, os aliados dizem que o governo virou o jogo e, por isso, é craque. Ok, mas por que não fez o gol antes? Porque deixou a coisa chegar a ponto em que chegou. Porque não foi ele que fez, né? Jornal Globo. Com crise na articulação política do governo, Congresso deixa MPs de Lula perderem a validade, saiba mais. Foram seis MPs aí do CARF e outras que, na minha opinião, não tem tanta importância, né? Essas eram mudanças ali técnicas e não vai fazer tanta diferença assim. Folha de São Paulo, UOL. Lira avisa aliados do governo que pauta do governo ficará travada até mudança de articulação. Presidente da Câmara e líderes do Centrão adotam postura para continuar pressionando o Planalto a buscar soluções céleres para atender pedidos da casa. O que é atender pedidos da casa? É liberar verba. Liberar verba. Ok? Liberar verba. Eu vou te dar agora, aqui um colunista de esquerda, de esquerda. E eu quero te mostrar a visão dos caras, por isso eu trouxe isso aqui. Tá? Eu vou te dar a visão dos caras da esquerda. Pode colocar aí, Tiago. Kleber. Ele diz assim. O recado do Lira vai através de quem? José Guimarães? Outra coisa que interessa aqui é que Lira segue buscando maneiras de emparedar o governo e na visão dele. A aprovação da EMP não foi uma vitória do governo. Ainda tem muita coisa pela frente e nada está superado. Estou te dando todas as vertentes, tá? Todas as vertentes aí, tá bom? Então vamos caminhando aí para a gente, no final a gente faz aí um parecer a respeito disso. Terra Brasil Notícias. Lula, perdão, governo abre o jogo e fala que não tem votos para aprovar projetos na Câmara. Agora, ouça isso, irmão. A trombeta. Flávio Dino, a glória, foi estopim da irritação de Lira com o governo. Eu vou contar para você porque, segundo o jornal A Trombeta, o Lira está puto com os caras, tá? Porque o Lira está puto com os caras. Porque o ministro Flávio Dino foi no estado do Lira e levou lá 20 milhões de reais em verba para a segurança pública do estado com viaturas, com uma série de coisas. E ele foi lá e entregou sozinho e não chamou o Lira para dizer que o Lira era o pai da criança. Então o Lira ficou indignado, indignado com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino foi no seu estado e fez uma série de benesses para prefeituras, né? para prefeituras, e não deu a paternidade do projeto para o Lira. Então o Lira ficou puto e gerou toda essa confusão que você está vendo, né? Em função dessa descoordenação política do governo, segundo eles. A Glaucio Moreira. Tudo bem, queridona? Deus abençoe você. Vamos mais para frente? Vamos aí, tem bastante coisa para a gente ficar a par de tudo o que está acontecendo. Continuamos na trombeta. Janja se une a Flávio Dino em um contra-ataque a Arthur Lira. Virou uma guerra. Virou uma guerra. E nessa guerra a gente torce pela guerra. Nós torcemos pela guerra. Por mim que eles se matem, né, irmão? Os comunistas a menos e os ladrão a menos aí no meio dessas guerras que acontecem aí. Não é isso aí, irmão? Praia Grande. Oi, Iná. Boa tarde. Autofagia, Marco Andrade. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? Vamos para frente aí. Terra Brasil notícia. Você viu uma notícia ontem de que o senador Rogério Marinho tinha perdido o seu mandato. Isso não é verdade. É uma fake news. O Rogério Marinho não perdeu o seu mandato. Ele foi apenado em primeira instância por um juiz que já foi, inclusive, punido pelo Conselho Nacional de Justiça por espetacularizar as suas sentenças. Ele gosta de aparecer, ele gosta de purpurina, ele gosta de brilho, esse juiz aí. Eu vi uma treta que aconteceu com o Rogério. Eu não li a matéria mais aprofundadamente porque não me interessava, mas parece que ele contratou uns médicos pra atender no município. Quando ele era vereador, os caras entraram com uma ação, deu um rolo, vem rolando desde 2006 essa ação e agora o juiz, em primeira instância, resolveu caçar os seus direitos políticos, né? Inviabilizando, assim, a sua permanência no Senado, caso isso venha a se cumprir. Mas ele não perdeu nada. Foi apenas uma primeira sentença. A gente já sabe que vai pra segunda. Provavelmente, o desembargador vai quebrar esse negócio aí e vai ficar tudo... Eu acredito que sim, né? Pode ser que eu esteja errado. Claro, não sou não da verdade, mas eu acho que isso aí não vai dar nada. E foi mais um embrólio aí da imprensa, né? Pra fazer aí o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro, por que não sangrar? É a minha opinião. Terra Brasil Notícias. Gilson Machado conversa com Rogério Marinho e tranquiliza apoiadores. Abre aspas. Ele não perdeu o mandato. Ok? Não perdeu o mandato. Fábio Vazgarten. Olha aí, atenção. A verdade sobre os fatos noticiados sobre o senador Rogério Marinho. Contratou médica para atendimento de pessoas carentes quando era vereador em 2006. Pela lei de improbidade administrativa, a prescrição se dá em cinco anos, ou seja, 2011. Absurda a sentença de hoje. Mais absurdo quem fala em perda de mandato nesse momento. Não caiam em manchetes enganosas. Senador continua firme e forte. Gustavo Geyer. Escuta esse aqui que é esse aí. O governo está implementando mais médicos cubanos de novo. Né? Cubano de novo. Você já sabe isso aí. E aí o que eles fazem com esse governo cubano, Aguinaldo? O que eles fazem com esses médicos cubanos? Eles mandam dinheiro para o governo de Cuba. Então o Gustavo Geyer, que é um cara safo, ele colocou uma emenda no projeto e a emenda foi aprovada. Qual é a emenda? Foi aprovada a emenda de minha autoria, Gustavo Geyer, já justificou o teu voto na primeira já. Que estabelece que os profissionais do Mais Médicos devem receber como pessoas físicas e apenas em bancos brasileiros. É o fim do plano do governo de voltar a financiar a ditadura cubana através desse programa. Então se os médicos cubanos vierem, não vai mais poder pagar no nome de uma empresa para ir para o governo cubano. Então vai pagar para o médico, na conta do médico e matou Cuba. Ok? Matou Cuba. O Geyer é top. Um abraço, deputado federal Geyer. Deus abençoe você. A trombeta. O velhinho. General Heleno. A CPI. Abre aspas. É bom refletir sobre a palavra golpe. Seria um sinal? Uma mensagem? Gravata bonita do general, né? Quer dizer, João. Hã? Gravata bonita do general, né? Olha aí. Gazeta Brasil, Miriam Leitão, vira alvo de ataque de lulistas após criticar a indicação do Zenim ao STF. O jornalista disse que a escolha do advogado do governo quebra princípio de impessoalidade. Irmão, o Alexandre era advogado do Drácula. O Fachin era advogado do PT. Cara, o Lewandowski da Dilma. Isso aí é uma bobagem, esse negócio aí. Entendeu? Você talvez ache que eu tô passando panda, filha. Não, não tô, irmão. Mas tem coisa que não adianta você falar. Tanto mais você pula, pior fica. Entendeu? O cara já é. Não tem conversa. O cara já é. Entendeu? Então não adianta pular. Já. Já é. O cara já é o novo ministro supremo. Na minha opinião, tem um propósito nisso aí. Eu não vou falar porque eu não sou louco. Eu não quero fazer curso de canário. Mas pra mim tem um propósito nisso aí. Em breve você vai saber de opinião. Ok? É a minha opinião. Vamos esperar pra ver o que vai rolar aí. Tá? Mas eu acho... Eu acho que tem muita gente que vai se surpreender com isso aí. Na minha opinião. Ok? É o que eu acho. Tá? E eu vou dizer mais pra você, se você quer saber a minha opinião. Eu acho que o troço já tá ruim. Você imagina se vem o missão dado, a missão cumprida. Você já pensou? Se vem o missão dado, a missão cumprida. Então é escolher entre o ruim e o muito ruim. Eu acho. Eu acho. Tá? Eu. É a minha opinião isso. Que tem um propósito e esse cara tá vindo aí. Eu acho. Eu ainda não posso, né? Falar sobre. Mas na minha opinião tem. Mais pra frente aí. Vocês vão ver. Né? Vocês vão ver. Tá? É. Claro que é um propósito ruim. Ivani Ferreira. É óbvio. Né? Eu não sei. Né? De lá, infelizmente, não vem nada de bom. Né? Mas na minha opinião tem um propósito aí. Tá? Tá, Luiz Carlos dos Santos. Vaso de Deus. Deus te abençoe aí. Tá? Tá no máximo aqui, Júlio Cunha. Meu microfone tá no máximo e eu tô aqui, ó. Né? Gritando aqui. Tá? Minha opinião. Tá? Vamos pra frente aí. Terra Brasil Notícias. Agora, novo, vai à justiça contra a indicação do Zanin no STF. Você acha que vai prosperar? Não. Gazeta Brasil. Bolsonaro sobre indicação de Cristiano Zanin no STF. Abre aspas. Competência privativa do presidente da república. Fecha aspas. O Bolsonaro sempre é coerente. É uma prerrogativa do presidente. Não é? E não é porque você não gosta do cara que você tem que berrar. Votaram no cara, né? Tem que aguentar ele. Metrópolis. Paulo Capelli. Nicolas. Vai à justiça contra a indicação do Zanin ao STF. Comentário é o mesmo. Não vai adiantar nada. Isso aí é só fumaça, irmão. Eu acho... Eu penso assim, ó. É papel dos caras entrar na justiça, lutar dos deputados. Todo mundo sabe que não vai dar em nada. Isso só vai gastar papel. Tá? Oi, Heloisa Mancuso. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe você. Pra mim, só tá gastando papel. Tá? Que bom, Kátia Cardoso Silva. Glória a Deus por isso. Né? Vamos pra frente aí. Vamos pra frente aí. Nicolas Ferreira. Olha aí. Acabou de protocolar a ação popular contra a nomeação do Zanin para o STF por violar os princípios da moralidade e impessoalidade. Além de ter sido seu advogado pessoal. Lula já afirmou que Zanin é seu amigo e companheiro. Ele quer emparelhar o STF, mas não aceitaremos. Talvez a palavra seria aparelhar, né? Mas ele já está. E já estou, Nicolas. Já está há muito tempo isso aí. Clã Pelicano, vamos lá.